o ano ainda nem acabou e tá chegando encomenda bora lá para um boxe e aí galera do pedal beleza espero que todos estejam bem primeiramente aí eu queria desejar um feliz ano novo a todo mundo que o ano de 2021 seja um ano abençoado aí para todos nós e nossos familiares enfim chegou mais uma encomenda aí né no final do ano quase na virada do ano e é uma encomenda para minha speed infelizmente no final do ano agora minha speed quebrou o quadro na região da gancheira já estava suspeitando que tinha alguma coisa de anormal porque quando eu andava e passava em rachaduras no asfalto trepidações estava fazendo aí um barulho meio esquisito né um barulho meio diferente aí na região do câmbio e um pedal que o que eu dei aí rapidinho acabou que quebrou o quadro enfim é não tem como recuperar né às vezes até tem como recuperar um quadro mas ele vai quebrar de novo mas é acabei comprando um quadro novo aí para mim tá montando a speed novo com as peças que eu já tinha mesmo na bike eu tinha uma vicinitec eu acabei comprando aí um quadro da first né de speed é foi até um achado porque a first não produz mais quadro de speed e mas eu acabei encontrando aí um quadro fonte w3 um cabeamento interno bem bacana vou estar mostrando para vocês aí né no decorrer dos dias aí quando quando eu montar a bike enfim é infelizmente a gancheira o quadro quebrou a gancheira entortou o câmbio é embolou na roda e eu tive que tá comprando aí algumas peças para tá montando a bike novamente o quadro tem umas dimensões aí diferente mas pessoas diferente então tive que acabar comprando aí outras peças é acompanha até o final do vídeo que eu vou deixar mais um bônus no final do vídeo aí e vamos lá para um box esse é um câmbio esse é um câmbio shimano clares se não me engano rd2400 traseiro é aquele câmbio clares antigos não é um novo ainda porque o meu sti é o oeste do modelo clares antigo é não é o r2000 então é eu até ia comprar o câmbio modelo r2000 mas r2000 mas eu não sabia aí se o passe do câmbio ia estar funcionando com este então acabei optando por pegar um o câmbio original mesmo do kit para não ter nenhum problema aí com troca de marcha o box bem rápido essa encomenda chegou com 18 dias tá certo é aproveitar acabou que né infelizmente a quebra do quadro foi no momento né no final do ano agora foi ruim mas acabei pegando aí um período de promoção do ali que é né foi o mês de novembro de exemplo tiveram algumas promoções e eu consegui tá pegando esse câmbio aqui por 151 reais é no Brasil ele gira na faixa de 200 190 reais e um pouco mais barato na china foi bem rápido 18 dias e vamos lá para o boxe faquinha de né de praxa faquinha é foi bem rapidinho galera 18 dias e eu tô aguardando aí aqui mais algumas pecinhas chegar para tá montando a a speed é principalmente o campo dianteiro que o da da vicinitec era 34.8 se não me engano e o campo dianteiro para esse quadro é o se não me engano é o 31.6 uma coisa assim beleza nada demais câmbio vem só no plástico bolha é o rd2 400 gs e quando quebrou o quadro deu vizinho total rambetou corrente quebrou o câmbio enfim azar mas acontece né então tá aí vem só no plástico bolha não vem em caixinha é é o câmbio clara rd2 400 e ele vem com a graxinha verdinho aqui da shimano galera é bem forte o câmbio tá bem forte o câmbio e eu posso falar para você como eu já tive clara e eu comprei esse clara no brasil e eu posso afirmar com certeza que esse câmbio original bem resistente certo bem resistente mesmo enfim isso aí é o campo traseiro é um clara os 8 velocidades eu peguei o modelo gs ele é um pouco mais longo aqui né e vai estar equipando aí a speed eu vou estar mostrando para vocês quando eu montar no caso eu já tenho todas as peças praticamente né eu tenho os dois spi dianteiro traseiro e dom na verdade é só o quadro mesmo que quebrou né assim e e o câmbio também que não resistiu a quebra da gancheira que o quadro quebrou a gancheira entortou o câmbio embolou na roda arrebentou corrente então assim é espero que vocês tenham gostado é um box bem rápido né é um câmbio shimano clara r2 400 8 velocidades que vai estar equipando a bike eu vou estar mostrando para vocês no decorrer dos dias é original shimano tá vendo aqui né graxinha verde escrito tá escrito shimano né tudo certinho é original com certeza galera muito idêntico ao que eu usava na bike e o bônus que eu ia falar para vocês no final do vídeo é sobre essa sapatilha aqui galera que que acontece um amigo meu né de trabalho um colega de trabalho ele andava de bike de bike mas o joelho dele né ele fraturou o joelho não não de queda nem nada mas é teve um problema no joelho e acabou parando de andar de bike ele andou de ele andava de bike algum tempo acabou parando de andar de bike o que que acontece ele me deu essa sapatilha aqui da shimano é uma modelo shimano é uma shimano 64l no tamanho 38 brasil e ele me deu essa sapatilha falou assim faz o que você quiser com ela vende é troca em peça e faz o que você quiser com ela aí eu achei justo galera sortear essa sapatilha aqui pra vocês por todos os inscritos mas eu vou sortear é futuramente quando quando eu completar mil inscritos no canal eu vou sortear essa sapatilha aqui é talvez eu coloco alguma coisa a mais para sortear talvez um conjunto de bretel e camisa né comprar no ali montar um kitzin mas é tamanho 38 brasil e quando chegar mil inscritos eu vou sortear essa sapatilha aqui pra galera aí eu não vou vender não ela é nova tá nunca foi usado sapatilha novinha vem aqui com o os adaptador que postar aqui tá completinho sapatilha novinha cheira até de nova nunca foi usado então é quando chegar aí aos mil inscritos aí é a gente vai estar fazendo sorteio aí pra galera beleza aí sempre eu vou estar mostrando ela e e pedindo pra que vocês compartilhe o vídeo aí com o pessoal pra que não deixe de se inscrever no canal porque é promessa ou poderia vender mas eu achei mais justo de né sortear aí pra galera então é o mil inscritos nós vamos fazer um sorteio aí pra galera galera beleza compartilhe o vídeo deixe seu like curta e feliz ano novo aí para todos vocês todos seus familiares que 2021 seja o ano abençoado para todos nós beleza muito obrigado aí não deixe se inscrever deixe seu like e tamo junto e valeu 2 3 E E 2 2